Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um podcast do Agência da Notícia pelo terceiro ano, né? Terceira edição e podcast que já é referência não só no Araguaia, mas como no estado do Mato Grosso. E hoje nós temos o Eclair Souza, que ele é o chefe do Siletran aqui de Confresa, responsável por Confresa, Porto Alegre do Norte e São José do Xingu. E a gente vai falar sobre essa CNH, que é um projeto do governo do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes. E o Eclair, como chefe do Siletran, ele vai falar para nós como que funciona isso aí para você que é uma pessoa que se enquadra dentro das necessidades para ter uma CNH. Como é que chama esse projeto? Programa de CNH Social. CNH Social. Então hoje você vai saber aí todas as informações e também vai ficar a par de como que é para você resolver esse tipo de problema aí, que é um problema que muita gente está precisando resolver, principalmente as pessoas carentes, né? E que mais necessitam, né, Cleber? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast. Boa noite, Ari. Boa noite a todos os ouvintes da emissora. É uma satisfação. Quero agradecer aí pela oportunidade, pelo espaço mais uma vez nos concedido. E será uma honra podermos contribuir, falarmos um pouco aí do programa do governo estadual, né? Que é o programa da CNH Social. Certo. Isso. Eu também quero aqui, só antes de a gente começar o podcast da Agência Notícias, eu quero agradecer aqui o Colégio Milênio, né, que é um dos parceiros e patrocinadores do podcast do Agência da Notícia. Também o repórter Agro, que também faz parte. A Antec Telecom, que são nossos parceiros, temos que valorizar. Campeão supermercado, né? E também a RM Farm Popular, farmácia feita para você. Conceitos interiores, móveis e decorações. Também a parceira aqui do podcast do Agência da Notícia e, claro, vamos honrar a maneira do Brasil, né, Claire? O Oasis é a churrascaria Oasis, tá, pessoal? Muito importante na hora de você procurar um bom churrasco aí, nossa parceira lá, a churrascaria Oasis. E, Claire, eu queria que você fizesse uma explanação para os internautas que estão acompanhando o podcast do Agência da Notícia, agora às 7 horas da noite, né, horário de Brasília. Como é que vai funcionar isso aí? O Ari, esse programa da CNH Social é um programa que é bastante esperado, né, pela parte da população. É um programa que vem atender as pessoas de baixa renda, tá? Então, é uma parceria aí, Detran e CETASC, tá? Então, inclusive, assim, todas as inscrições é feita, é realizada no site do CETASC. Depois, depois da, inclusive, assim, as inscrições ali, ela inicia no dia 11, abre dia 11, agora segunda-feira e encerra dia 14. Então, são quatro dias. Falta próximo, hein? Tá bem próximo. E aí, depois de concluído, o CETASC encaminha a relação ao Detran, né, a qual depois nós somos responsáveis aí, junto às nossas parceiras, né, conveniadas ao procedimento da CNH Social. Certo. E hoje, por exemplo, o que é que vocês avaliam no candidato para ver se ele está apto a participar desse projeto? Então, Arir, na verdade, o CETASC tem esse cadastro hoje, como eu mencionei, são pessoas que já estão no Cade Único, né? E são pessoas de baixa renda. Então, tem alguns critérios ali, né? Quais são? Que são pessoas ali que têm uma renda até meio salário, né? Renda familiar até 3 mil reais. 3 mil reais. Certo. Ter idade igual ou superior a 18 anos. Ser residente, morador no estado de Mato Grosso, no mínimo um ano. Saber escrever, ler. Possuir documento de identificação, CPF, enfim, são alguns critérios, né, que precisa ser avaliado. Mas o Cade Único hoje, no estado de Mato Grosso, aí teria aproximadamente em torno de 400 mil pessoas. Que se enquadram. Que se enquadram. Nossa. Só que essa primeira etapa do governo, do programa social, do CNH Social, vai atender 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E dentro desse conceito, é avaliado, por exemplo, se o candidato tem o histórico negativo, alguma coisa assim? Não. Nesse sentido, assim, Ari. Que tipo certidão negativa? Não, não, não. A única coisa que é avaliado, que eu não mencionei até aqui, eu mencionei algumas coisas de enquadramento, né? Também, assim, ele não pode, só pode ter uma categoria A ou B. Ou seja o quê? Carro ou só moto. Moto ou veículo, né? Ah, não pode ser os dois. Não pode ser os dois. Não pode ter aberto o processo anterior. Ah, entendi. Então, é justamente para promover, né, que seria aí quem está tirando a primeira habilitação, né? Primeiro CNH. Até é para incentivar, fomentar, né, as pessoas aí que precisam trabalhar e precisam se movimentar de forma legal, né? Interessante. Hoje já tem, somando todo aqui o coeficiente, como é que é feita essa medição, o coeficiente referente ao tanto de população, é isso? É muito bacana isso. Não, a questão da, questão como eu mencionei, vão ser um, essa primeira etapa agora são 10 mil e vai ser proporcional à quantidade de veículos cadastrados por município. Aí vem a importância, Nari, assim, dos cadastros. Exemplo, residente em Confresa, né, que tem o seu veículo cadastrado no município, né? Sim, ah, é verdade, né? Então, assim, além de estar deixando o imposto para o município para poder contribuir com algumas benfeitorias, né, nós temos aí agora exemplo desse programa que é baseado na quantidade da frota veicular do município. Interessante. Com Confresa aí a gente vai estar trabalhando com 0,75%, nos 10 mil, então vai dar uma média aí de 75 CNHs, né? Poderia ser mais. Poderia, pela quantidade de frota que a gente percebe de outros municípios, estado rodando, né? Poderia ser bem mais. E nós temos muito carro, veículo com placa de outro estado, de outras cidades, né? Bastante. E não existe uma campanha do governo do estado ou municipal para que as pessoas se conscientizem da importância que isso pode ter, não só para o município? Então, Ari, na verdade, a gente percebe, assim, que nós, da Ciretran, nós viemos, assim, temos, sempre nós focamos bastante isso. Você mora em Confresa, você reside em Confresa, né? Porque aqui nós temos algumas cidades muito próximas, né? Então, a gente procura, assim, realmente mora ou reside, coisa assim, transferir para cá. Em relação à campanha publicitária, até então... Governando. Isso aí eu acho que parte do município, né? É, exatamente. Porque o interesse também é no município. Exatamente, é arrecadação, né, Ari? Com certeza. Arrecadação. Isso é verdade. E, consequentemente, vai ajudar essas pessoas. O OPM vem fazendo um belo trabalho de, de, em relação a isso, né, de abordagem. Inclusive, também cobrando conscientização, né? É verdade. Porque é um trabalho muito alinhado ao nosso, Detran. Muito bem. Bom, Confresa, aproximadamente 70 vagas nós temos. 70, aproximadamente 75 vagas aí, Confresa. Quantos nós temos inscritos já em Confresa? Já está preenchido? Não, Ari, é o seguinte, o site do CETASC... É CETASC.org.br? Como é que é a unha, né? Isso, CETASC.mt.gov.br. Muito bem, ó. Tá bom? Pode repetir pra nós? É CETASC.mt.gov.br. Aí vai abrir, né? Então, assim, dia... Lembrando aqui, reforçando, dia 11, dia 11 abre. E dia 14 encerra. Só que tem um detalhe, como eu mencionei aqui, tem uma quantidade de vagas, no caso, vamos pegar Confresa, né? Certo. Nós temos uma quantidade de vagas, então, quem conseguir se inscrever primeiro, a ordem é de... Ah, é por chegada. Por inscrições. Então, porque até o dia 14, porque nós temos outros municípios aí com uma frota bem maior, quantidade da população também bem maior, enfim. É um espaço de tempo. Mais uma pergunta, Madu, porque é muito importante. Tá, eu fui lá, fiz a inscrição, eu me enquadro dentro do projeto. E daí? Qual que é o passo? Boa pergunta. Ari, tem a opção, no caso, assim, elegível, nesse caso, enquadrou, seria pessoas que está elegível, caso não for elegível o sistema, na hora que fazer o cadastro, ele já vai dar uma informação que não está... Não está preenchido corretamente. É, ou vai falar que não se enquadra, alguma coisa nesse sentido. Ah, entendi. Vai ter informação. Ok. Não tendo essa mensagem ou coisa assim, vai aceitar normal o cadastro, né? Tudo bem. E aí ele vai entrar na fila de inscrições, como mencionei. E depois disso, qual que é o passo a passo? Finalizado aí, dia 14, dia 15, o CETASC, né? É, em caminho ao DETRAN, a relação dos candidatos aprovados, elegíveis, no caso, aí, para o DETRAN já poder trabalhar. E aí? Lembrando aí que é totalmente isento, né? De todas as taxas. Taxas não tem. Todas as taxas, custeado, todas as despesas médicas, escotécnicas... Tá, e agora eu vou te perguntar, e se o cara for aprovado lá e não sabe dirigir? É, ele vai ter... Ele está querendo tirar uma carteira. Sim, vai ter vários... E esses custos? Esse custo, o governo... Ah, o governo que vai cobrir também. No caso, tem as parcerias, né? Casal de escola. Ah, que legal. Então, aqui no exemplo com o Fresno, nós temos duas autoescolas. Não sei te falar hoje se as duas aderiram ou quais delas aderiram. Certo. Mas, caso nenhum, porque é voluntário isso. Caso não tenha nenhuma, geralmente vai direcionar para mais próximo. Ah, entendi. Tá, mas essa despesa, essa despesa, ela é, no caso, ela é feita, né? É custeada pelo governo. Pelo governo do estado. Então, o usuário aí, a pessoa não tem despesa nenhuma. Ele vai ter a sua carteira desde que ele passe também no exame. Vai ter exame psicológico. O prático e o teórico. O prático e o teórico, tá? Porque ele vai passar para o que você comentou, é o exame prático, né? Que é de... Dirigir, boleia. Exatamente. Ele vai ter, não passando, ele tem uma segunda chance, que é custeada pelo governo. Mesma forma é a teórica. Se ele não passar na primeira, na prova, ele tem uma segunda chance custeada pelo governo. Aí, na segunda, caso não passou, aí para frente... Marca uma nova data. Não, aí para frente é custeado, aí já não tem mais, o governo já não marca mais essa despesa. Ah, entendi, entendi. Então, o processo vai ser normal, só que custeado pelo governo. Exatamente. Não vai ser pulado nem uma etapa, porque tem muita gente que está achando que o governo vai entregar a carteira. Não, não, não. Vai ser todo o processo. Vai fazer o exame psicológico, psicotécnico. Todo o exame médico. Tudo que for preciso. Junta médica, se for preciso. Exatamente. Vai passar por todo o processo. E o governo também não pode assumir risco de entregar uma carteira de habilitação, né? Com certeza. E o Ciletan também não vai aceitar. Com certeza. Muito bem. Então, o processo é normal, porém, as taxas que é realizada, pagas no DETRAN, são isentas e as demais despesas são custeadas pelo governo. Muito bem. Hoje, Porto Alegre do Norte tem quantos candidatos hábito e São José de Xingu? Porto Alegre vai dar, se eu não me engano, próximo a 22, tá? 22 pessoas. São José de Xingu, próximo a 9, 10 pessoas. Mesma forma, Canabrava. Canabrava também. 9, 10 pessoas também. Isso tudo. Importante aí a ordem da inscrição. Quanto mais rápido, assim, dia 11, aí que você entra lá no CETASC, no site CETASC e consiga fazer a sua inscrição. Aí vem a puxada da orelha para os administradores do município fazer uma campanha dentro do município para orientar e outra coisa, a questão das placas nas cidades, que é importante, a transferência do veículo para a sua cidade é muito importante. É, arrecadação, né? Arrecadação para o município. Aumenta o município. E vai ajudar essas pessoas que são carentes e precisam de um CNH. Com certeza. É importante. Como mencionei aqui, é uma primeira etapa, então esperamos aí que tenhamos uma segunda, uma terceira, uma quarta, que venha outras, né? Não, com certeza. O projeto é muito bom, a iniciativa é boa. E, Claire, eu queria saber, você como chefe hoje do Celetran, o que é preciso fazer no caso dessas pessoas que querem transferir o veículo e transferir o nome dele? Como é que existe agora o cartório, passa pelo Detran, tem alguma taxa para pagar? Como é que é o processo? O processo de transferência é bem simples ali. Eu costumo dizer, quem tem a carteira digital, que é um modelo mais prático hoje que tem, Então, assim, vendedor, comprador, tiver a carteira digital instalada no seu aplicativo, no seu celular, e tiver a assinatura GOV, você faz a intenção de venda, você faz a transferência normal, tudo, sem você precisar ir até o cartório. Mas no Celetran precisa ir. Inclusive, já sai até o comunicado de venda. Você evita a despesa de cartório de registro e evita a despesa de comunicado de venda. A importância da carteira digital e a assinatura GOV. Agora, aqueles casos que não tem, procura a Celetran, o Celetran vai... Gerar um boletim. Vai gerar, vai pegar cópia dos documentos pessoais, o documento, o recibo, o documento e proceder com o processo de transferência. Mas é muito rápido. Com certeza. E no caso de renovação, renovar sua CNH? Também muito rápido. Nós atendemos aí também com frese. Tem que passar também pelo Detran. Nesse caso, tem, né? 100% Detran. Qual que é o processo? Qual é a documentação que a pessoa precisa levar? Chegando lá, como que é feito para ela concluir? A documentação pode ser a própria CNH que está vencendo ou outro documento que contém a foto. Certo. O RG, carteira de trabalho, alguma coisa assim. Exatamente. A identidade que contém a foto, a identificação, né? E é feita a renovação, ela é muito rápida. Quanto é? Também. Ari, o processo é feito no mesmo dia, eu posso dizer, dependendo da hora. Porque assim, todos os processos, ela é feito, nós abrimos ali, a gente gastamos ali 5 minutos para abrir, tirar foto, e encaminha para o médico, né? Deficitão física e mental. É bom dia. Todos os dias tem, né? Ela atende, daqui a doutora Ana ali. A Ana, certo. E então todos os dias tem. E aí tem alguns casos, né? Que são com remuneração, aí já tem que passar por psicotécnico. E também tem o... Categorias, né? Que aí já tem que ter o toxicológico. Aí já tem o toxicológico. Aí é um tempo maior que aí precisa do resultado, né? Do toxicológico. Tá. Mas não vai 30 dias para o cara... Não, não, não. É rápido. É coisa de... Depende, por exemplo, eu tenho que renovar a minha CNH. É a B, moto e carro. É a sua, no caso. Vai ser rápido. Inclusive, se você tiver baixado a sua carteira digital ali... Eu não baixei porque ela venceu. Então, mas assim, você pode baixar e pegar o código, que vai pedir um código. Você vai usar o código, inclusive, antes da renovação, tá? Você vai usar o código que está no verso da CNH. E aí você consegue baixar a sua CNH digital. Quando você procurar o Detran, o Ciletran, você vai fazer o processo de renovação, tá? E quando finalizar o exame, digamos, ali com a doutora, já vai atualizar a CNH sua na sua... Ah, então... Então, assim, é muito rápido. Questão de duas, três horas. Eu não consigo fazer minha CNH digital enquanto eu não vou fazer o processo de renovação. Você consegue fazer. Só que se você renovar, você não vai receber... No momento que você fazer a renovação, você não vai conseguir o código mais pegar, porque você finalizou o processo. Você não consegue pegar o código da antiga, né? Ah, entendi. Não sei se eu consegui deixar... Não, eu consegui deixar. Deixar claro isso aí. Outra coisa, a pessoa precisa fazer vistoria. Como é que está lá hoje a estrutura do Ciletran? Bom, falando em estrutura da Ciletran, acho que é sem comentários, né? Já é bem antigo aquele prédio do Ciletran. É, bem defasado, né? Não é do teu tempo que você pegou agora. Fala em quanto tempo que você está fazendo? Eu fui nomeado em agosto, inclusive essa foi um dos nossos desafios e missão, né? Junto à Ciletran. A pedido aí do doutor Eugênio, pessoa a qual me indicou, deputado nosso, do Araguaia. Muito gente boa, trabalhador demais. E junto com o governador aí nós tivemos a indicação aí muito rápida. Claro. Nesse período aí já estive três vezes em Cuiabá, tratando não só da estrutura, mas tratando de quadro de servidores e outras demandas, né? E é um pouco lento, né? Porque existe a parte burocrática ali. Mas agora dia 20, felizmente, tá? Felizmente, porque depois de muitos anos e muitas tentativas, nós estamos mudando para a nova estrutura. Ah, é? Já estamos finalizando. Tá na parte de acabamento. Opa, que bom! Então, assim, dia 20, até deixo aqui, dia 20, 21 e 22, a Ciletran vai estar fechada. Em função, vai dar numa quarta e quinta de sexta-feira, em virtude da mudança para a nova estrutura. Vai mudar de endereço também? Duas quadras para frente, na mesma avenida. Ah, próximo, pertinho. E para poder refazer, reformar a atual Ciletran hoje ali. Ah, e daí, quando reformar essa, vai ser bem melhor. Ah, com certeza, aí vem desde móveis e tudo mais. Vai ter mais também? Então, esse foi um desafio, foi um trabalho árduo, foi um trabalho que o nosso deputado esteve presente em todas as vezes que tivemos em Cuiabá. O presidente DETRAN, juntamente com o governador, esteve prontamente atendendo nós. Conseguimos segurar toda a demanda de recurso para a reforma da nova unidade, que poderíamos correr o risco de não conseguir. Mas, em tempo, isso tudo foi superado e, em breve, a gente está com a estrutura nova e, depois, voltando aí já para algo mais moderno. Ah, com certeza, estamos precisando. Hoje, qual que é o quadro de funcionário que o Ciletran tem? Nós temos aí quatro servidores efetivos, né? Só para atender? Ao todo. Na verdade, a Ciletran daqui, ali, ela já contou com nove pessoas, tá? Sim. Então, isso é nível Mato Grosso, tá? Não, você pode observar que não está ocorrendo o concurso, né? Então, são quatro hoje efetivos. Inclusive, uma está de licença e, possivelmente, não retorna. Então, vai ficar com três. E aí, tem eu lá, né? Ajudando e somando. Então, assim, é um desafio grande, né? Inclusive, eu tenho até... Solicitei ajuda ao Poder Público, né? Para ver se concede uma ou duas pessoas para apoiar, né? E aí? No atendimento. Teve uma resposta já? Então, olha, estou aguardando. Já faz tempo? Resposta eu tive que iria conceder, né? Ia ajudar. Mas, eu estou aguardando, né? Já entramos em contato, já... Eu já entrei em contato umas duas, três vezes, né? Através de ofício, convite. Ele esteve, o prefeito nosso esteve até... O atual prefeito esteve até a Seretran. Na oportunidade, mostrei os números. Claro, é importante. E a estrutura também. Claro. E ali, também, na oportunidade, já coloquei a situação da necessidade de termos aí um quadro maior, né? Já que o Estado não está tendo concurso. E nós temos que cuidar a nossa população, nossos usuários. É verdade. É algo assim, Ari, que eu... Quando eu assumi, todo o processo é realizado por agendamento. Só que nós temos, assim, nós estamos numa região aqui que tem muitas pessoas humildes que não conseguem entrar no computador ou, muitas vezes, no celular e agendar. Então, assim, a nossa... Com a chegada minha e em conversa com o quadro, é que todos que cheguem, todos que chegam até a Seretran, todos os casos, independente, esteja agendado ou não, serão resolvidos no mesmo dia. Mesmo com o quadro reduzido e coisas assim, mas sendo atendido no mesmo dia. Pouca gente trabalha, então, fazendo o esforço. Exatamente. E qual que é o horário de atendimento? Das 8h até as 16h. Até as 16h. Hoje tem o perito que faz a vistoria? Temos, desses três servidores, nós temos um que faz a parte de vistoria. Que bom, hein? Que bom. Bom, Clare, tem mais alguma novidade, assim, para nós aí? O que que tu acha? Então, Ari, acho que assim, acho que a grande novidade é, primeiro, assim, que a Seretran, ela vem buscando a melhoria, né, para poder servir melhor a população, tá? Tanto com a Fresa como região. Porque aqui nós atendemos a região num todo e pessoas que estão circulando, inclusive caminhoneiros que vêm de fora, que estão passando, que dormem praticamente, suas casas são dentro dos caminhões. Então, a gente vem procurando aí dar uma atenção especial a todo esse público, né? Com muito carinho e dedicação. Então, por isso que a gente vem com esse objetivo, né? E até solicitando apoio, né? Ao nosso poder público que possa conceder mais uma pessoa. E a grande, e a oportunidade, assim, é aqui lembrar, né, as pessoas de baixa renda que estão cadastradas aí no Cade Único, que tem interesse de tirar a sua primeira habilitação, CNH, não perca essa data, né, dia 11, principalmente. Ótimo. Que é para fazer as inscrições. E como é que essa pessoa prova que ela mora um ano na cidade? Ah, tem no cadastro, né? Ah, então tá bom. Entendi. Bom, pessoal, eu acho que a gente, né, foi bem esclarecido aqui. Eu quero agradecer a presença do Eclair Souza, que é o chefe do Siretran, aqui da cidade de Confresa, que atende a região aqui de Confresa, Porto Alegre do Norte, São José do Xingu e Canabrava, né? Exatamente. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigado. Foi rápida, mas espero que seja esclarecedor. E a gente também vai usar aí as nossas redes sociais para divulgar e também o site Agência da Notícia. E Clair, fica à vontade de fazer as considerações para a gente finalizar. Eu gostaria, primeiramente, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, né, dizer à população também que qualquer dúvida, tá, pode nos, pode estar entrando em contato, a Siretran encontra-se de portas abertas. Sim. Tá, e... Tanto como CNH Social ou referente a outro assunto, estamos de portas abertas para poder atendê-lo. E, no demais, agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Tá bom. Para nós sempre é um prazer recebê-lo você aqui. Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.